E no giro do Cidade Alerta você vai conferir as principais ocorrências registradas no estado durante o final de semana. Em Araguacema, uma arma de fogo do tipo artesanal acabou sendo apreendida pela polícia militar. A equipe havia saído da cidade de dois irmãos e seguia pela T.O. 342 em direção à cidade de Araguacema, até que no sentido oposto da via seguia uma motocicleta com dois ocupantes. Algo chamou a atenção da polícia porque o garupa parecia estar transportando uma arma de fogo. Como se tratava de uma espingarda calibre 28 de cano longo, a polícia então fez a conversão na rodovia e iniciou um acompanhamento a essa dupla. Ao perceber então a aproximação da viatura da PM, os dois tentaram fugir do local, acabaram descartando essa arma de fogo em uma região de mata e conseguiram fugir. A arma foi apreendida pela equipe e entregue na delegacia. Uma caminhonete de luxo acabou sendo apreendida porque apresentou sinais identificadores adulterados. A ocorrência da polícia militar foi registrada em Caseara. Os militares receberam informações da Polícia Rodoviária Federal acerca de um veículo clonado que estava circulando pela cidade. Com essas informações preliminares, a equipe da região saiu às ruas e conseguiu localizar o veículo que estava no porto da balsa. O condutor aguardava a balsa para fazer então a travessia para o outro lado. O veículo foi abordado. O condutor, um homem de 26 anos, foi então entrevistado. No momento da verificação, se confirmou que aquele veículo era clonado. O condutor afirmou não saber da irregularidade, mas foi levado para a delegacia. A caminhonete foi apreendida e agora será periciada para que a polícia descubra de fato tudo o que aconteceu nessa infração. Em Paraíso do Tocantins, um homem de 31 anos foi conduzido para a delegacia para se explicar acerca de um furto registrado em uma residência. A polícia militar da região recebeu informações anônimas, acerca de um homem que havia pulado o muro de uma residência lá no setor Jardim América. Os vizinhos relataram que ele saiu do local levando um botijão de gás e uma sacola com vários objetos. A polícia rapidamente chegou ao local, iniciou as buscas e com as informações oferecidas por essas testemunhas, conseguiu localizar esse suspeito. Ele foi encontrado num lote baldio próximo à residência furtada. No momento da abordagem, o indivíduo confessou ter cometido o crime de acordo com os policiais militares. Ele foi levado à delegacia e os itens recuperados. E na cidade de Presidente Kennedy, uma mulher foi parar na delegacia autuada em flagrante pelo crime de receptação. Uma motocicleta que transitava pelas ruas da cidade de Presidente Kennedy chamou a atenção da polícia militar. O lacre da placa do veículo estava adulterado. Isso levou a uma abordagem no momento em que os policiais faziam o patrulhamento e durante essa verificação descobriram que esse veículo possuía um registro de furto e roubo ainda do ano de 2016. A condutora também informou não saber da irregularidade, mas foi conduzida à delegacia. O veículo foi apreendido e agora será periciado para que o verdadeiro proprietário seja localizado.